Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net, manos. Estamos com 10.500 coins hoje aqui, pessoal. Lembrando, código 3 frente ativo. Manos, como eu falei pra vocês, tivemos uns atrasos aí. O site ainda não liberou pra gente o saldo aí pra gente estar tirando os brindes aí. Teve um atraso aí, não liberou. O meu pagamento também não caiu ainda, por isso que deu um atraso. E seguinte, manos. Devido a esse atraso, a gente vai mandar 20% a mais de brinde pra todo mundo, beleza? Quem quiser converter o brinde pra Pix, você vai poder converter, só entrar em contato comigo. E pessoal, ó, vai estar recebendo 20% a mais tanto no Pix como em brindes de skin, beleza? Uma skinzinha a mais aí pra quem vai receber. Bem top. Desculpa o atraso aí, a gente vai estar colocando em dia aí. Até dia 10 vai começar as entregas aí e a gente vai estar colocando tudo em dia, beleza? Pessoal, seguinte, enviei algumas skins que já estavam no meu inventário aqui, já estava liberada, beleza? Enviei também algumas da minha outra eixinha ali, deu mais ou menos 43 hoje. E agora só faltam praticamente os brindes especiais que estão aí pra trás e alguns brindezinhos de um dólar ali que eu vou estar enviando hoje ainda, beleza? Os especiais a partir do dia 10 aí, tanto Pix como skins e eu vou estar enviando 20% a mais pelo atraso, beleza? Isso não afeta nada o 3Friend. Vai demorar um pouquinho mais pra sair os brindes especiais do 3Friend, mas quem quiser depositar, deposita, deixa o print guardado aí. Os brindes do 3Friend esse mês vai iniciar em R$8, beleza? R$8 pra um dólar. E vai ter até brinde especial aí de R$2.000, então fica de olho que vai ser bem top o formulário esse mês. Vamos agora aqui, pessoal, abrir algumas caixas, 10.500 tokens. Cara, hoje a gente vai abrir caixinha do cachorro no último vídeo, caixinha do FKS, Saulo, deu muito bom pra gente. Hoje a gente vai abrir Gigi e cachorro, cara, metade de cada, 5.000 coins de cada. Bora lá, vamos ver a enrolação. Eita, o som tá muito alto, deixa eu notar aqui. Tá no 1% e ainda tá alto. Cara, nosso objetivo aqui é abrir a do cachorro e sair do Gigi e sair com pelo menos ali 7.000, 8.000 ali por causa dos 40%. Vamos ver se a gente consegue fazer uns upgrades top aí também. Ó, 248, 661, deu ruim. Cara, não sei se eu vou abrir só do cachorro do Gigi não, guys, porque ultimamente eu abri muita caixa de uma só, tá dando ruim. Vamos ver como tá aí. Se deve começar a dar ruim, eu troco de caixa. Bora lá. Cara, caixa do cachorro deu muito bom. Bom, Neonor, Imperador, mas tem Rebel, 71, 58, não deu muito bom, cara. Caraca, caixa do cachorro tá cara, né, velho? Acho que eu tenho que vir coisa acima dessa K aqui pra pagar, velho. Mano, podia vir uma Kirhabara, uma T-Prince, uma Niteige, uma Wildfire, a Simove. Ó, Player 2, Profit, Profit, Prejuízo, Prejuízo. Cara, contando aqui os 40%, dá pra falar que é um Profit, a gente perdeu o bônus. Perdeu o bônus, então não dá pra reclamar tanto. O bônus é pra ajudar a chegar no Profit, né? Ó, Neo Revolution, cara. Vamos continuar abrindo caixa do cachorro. Tá, deu ruim. Aí. Cara, vamos abrir tudo a caixa do cachorro, bora lá. Eu sei que não tá dando bom ficar abrindo só uma caixa, sei disso. Tamo aí ciente. Mas, cara, vamos abrir caixa do cachorro hoje que eu tô sentindo que vai vir alguma coisa rara, velho. Não é possível. Hoje vai vir alguma coisa boa na caixinha do cachorro, cara. 80, 80, 80, 130. Bora lá, só prejuízo por enquanto. Cara, uma... Essas duas Onetize, uma Kihabara, uma T-Prince, uma Luvinha, uma Facu, uma Tiger Tufo, eu já tava feliz, cara. Vem alguma coisa boa. Essa Handwraps aqui, mano, ó. Sonho, 5 mil coins. Cara, vem alguma coisinha boa pra gente, ó. Por enquanto é bastante prejuízo. Bora lá. Vamos aqui continuar abrindo. Torcer pra vir aquela skinzinha top na caixinha do cachorro pra gente. X-Way, X-Way, Ne-Evolution, Asimov. 84. Não. Bora lá. O que que vem agora? Neorevolution, USP Cortex, 139. Bora lá. Vamos ver agora aqui. O que que vem agora pra gente? Imperador. Opa, Modern Hunter, 450. Só pagou bônus. Prejuízo, as duas últimas agora. Cara, por enquanto só prejuízo. Foi só prejuízo. Nenhum profit, cara. Nenhum profit acima do que a gente abriu. Nenhum. Caixinha do cachorro não deu bom pra gente, guys. Que isso, velho. Aí foi prejuízo, hein, mano. Aí foi prejuízo. Vamos ver agora. Asimov. 430. Cara, a gente começou com 10 mil. Temos... Nossa, a gente perdeu mais da metade, guys. Não foi nada bom. A gente perdeu 60... 55% ali. Nada bom, cara. Vamos ver se a gente recupera aqui na caixinha do... Cara, Lula Molusco. É difícil, é difícil. Mas bora lá. Mano, vamos abrir aqui 20 Lula e torcer pra dar bom. Bora lá. Riscado demais. A chance da gente sair no prejuízo é gigantesca. Ó, horrível. Nossa, não pagou nem 500. 624. A chance da gente sair no prejuízo é gigantesca, mas... Vai que dá bom, cara. Nossa senhora. Mano, ó. No vídeo passado eu achei a tática certinha por... Tá? O upgrade tá dando muito bom. Eu não tinha por que ter feito isso e abrir tudo na mesma caixa. Eu fui na teimosia sabendo que ia dar ruim. Hoje eu tô saindo no prejuízo por erro meu. Por teimosia minha. Mano, quantos que nós temos, guys? 1.500. Mano, vamos vender. E vamos atrás de tentar recuperar numa caixa win aqui, velho. A win-alpe. Bora lá, pessoal. A win-alpezinha. Vamos atrás dela. Ver o que que vem pra gente. Hoje foi total teimosia minha, cara. Fui atrás do jeito errado, atrás do Profit. Já tinha visto que os outros dias... Como que tá dando pra Profit tá melhor. É abrindo mais caixas. Não abrindo muitas caixas da mesma. Porém, tá ligado, né? A gente vai na teimosia às vezes. É isso. É o que vale é tentar. Vamos ver aqui. O que que vem agora. Agora, nada. Nada. Eita, mano. Mano, se vince duas alpes... Já dava pra recuperar ali... Praticamente acima dos 40%. Duas alpes. Só que é difícil de vir uma, né, cara? A porcentagem é bem baixa de vir essa alpe. Se vir uma, já tô feliz, já. A gente deu uma boa recuperada. Se não vim, tá bom. Não culpa nem da alpe. Se a gente tivesse abrindo esses 10 mil coins aqui dessa alpe... Eu tenho certeza que a gente tinha saído com umas 8 alpes. A gente tava no Profit dobrado o valor que essa alpe aqui sempre dá bom. Mas eu quis arriscar na caixa do cachorro ali. Não deu bom. Fazer o quê? Caixa do cachorro nunca me dá sorte, cara. Eu aprofitei muito na caixa do Saulo, nas outras caixas. Caixa do cachorro... Acho que eu dropei até hoje uma T-Prince lá, tipo... E foi muita sorte mesmo. E pra nunca mais, tá ligado? É, manos. Acho que não é hoje, velho. Hoje é hippie, velho. Tomamos um prejuízo grande, cara. Tomamos um prejuízo bem grande. Três... É, manos. Não foi hoje, cara. Hoje foi dia do hippie. Acontece. Acontece. Deu ruim. Fazer o quê, né, velho? Fazer o quê? Mas... É isso, manos. É... Próximo vídeo eu tento recuperar aí. É isso. Valeu. Falou. Fui. Utilize o código Transtrand. Fica de olho aí, pessoal. Quem quiser converter os brindes pra Pix, é só escrever lá no Discord. Manda mensagem no Discord lá com o seu Pix. Ou faz um novo formulário escolhendo o Pix lá, porque eu já vou saber e vou converter. Beleza? É nóis. Então, valeu.